Fala galera, hoje o que a gente tem aqui, olha só, olha que coisa mais linda, Chromebook da Samsung, para vocês observarem, viu? Chromebook da Samsung, olha só, vamos no detalhe, aqui ele traz a logo do Chrome, que é o mesmo do navegador, aqui a marca do equipamento, olha só os detalhes das bordas desse equipamento, como as bordas são muito bem trabalhadas, esse é um equipamento bem pequeno, bem portátil para você carregar aí no seu dia a dia, e aí, será que esse aparelho ele é bom mesmo? Bora dar uma olhada aqui nas laterais e ver as configurações que esse equipamento traz, olha só, ele é bem pequeno mesmo, olha só como é que fica a minha mão sobre ele, ele é bem pequenininho, a tela dele é uma tela de 11.5, nas laterais o detalhe, a conexão dele é aquela conexão tipo C, é a mesma alimentação, ali traz o LED de indicação da alimentação, ele traz aqui uma entrada para cartão de memória, mas no canto aqui a gente pode observar, chegando aqui, ele traz aqui a nossa conexão de fone, esse aqui é o modelo na cor prata, ele é um equipamento bem fino, um equipamento até leve, você tem que ter cuidado com ele, olha só, aqui é o ângulo de abertura, na verdade, onde a porta de abertura desse Chrome, na outra lateral que ele traz aqui, são mais uma porta USB, essa USB já é a porta USB no 3.0, mais opção aqui para você travar a mesa, lembrando que esse equipamento aqui não traz tantas opções de USB, a gente pode observar. Olha só, o equipamento é novinho, aqui tem as nossas borrachinhas, que é para não arranhar a mesa, ela ainda está com plástico, olha só, vamos dar uma vista mais aérea aqui, olha só o tamanzinho dele, então aqui, para vocês observarem, é onde está a drobadiça, borrachinha dele, a outra borrachinha lateral, ele é mais um cinza mais escuro, e em cima ele tem a cor mais clara, e aqui está localizado as nossas caixinhas de som, embaixo as caixinhas de som, dando os dois lados, e aqui, mais uma vez para vocês, a câmera não vai focar, mas aqui é o selo de certificação da Anatel, esse é o nosso Chromebook. Bora abrir ele aqui, para a gente conhecer ele por dentro. Olha só, para abrir ele, você vai fazer esse movimento, a drobadiça dele é um pouco firme, então você tem que utilizar as duas mãos, assim que você abre ele, você pode observar que ele automaticamente já liga sozinho, ele já tem esse power automático dele. Olha só, o touchpad dele, ele até que tem um touchpad, é bacaninha, não é um touchpad muito pequeno não, confortável, o teclado dele é o mesmo teclado latíssimo dos notebooks padrão da Samsung, são as teclas mais largas, são as teclas mais baixinhas, olha só, são as teclas mais pequenas, e ele não traz o teclado do Merck exatamente por ser um equipamento menor. Esse aqui traz um processador Celeron, o Celeron da Intel, não é um processador tão bom, esse seria um notebook, um Chromebook de entrada, olha só para vocês no detalhes aí, a borda aqui, localizada a nossa webcam, esse é o nosso Chromebook da Samsung, olha só, as bordas deles poderiam ser um pouco mais finas para aproveitar melhor. Aqui ele já pede para que eu faça a conexão na internet, assim que eu ligo ele, eu vou usar aqui a opção navegar como, vou usar a opção aqui navegar como visitante, está aí, a tela dele é uma tela fosca, ele já pede aqui para navegar, então basicamente é isso galera, quando você clicar aqui nesse seu ícone nessa lateral, é o iniciador, aqui você tem o próprio Chrome, o seu navegador, explorador de arquivos, e se você clicar nessa seta aqui, você vai observar algumas configurações adicionais, como arquivos, câmera, configurações e opção explorar. Ele não traz tantos recursos como um computador tradicional, como um notebook. Se você clicar aqui também próximo ao relógio, você clica uma vez, aqui ele mostra, aqui como a gente está logado na seção de visitante, aqui a opção para desligar o equipamento, mais uma vez configurações, fala que eu não estou conectado a nenhuma rede, minha rede é Bluetooth, notificações, se eu quiser ativar o modo noturno, eu posso ativar também, ou posso deixar desabilitado, eu posso fazer captura de tela. Essa máquina tem 4 GB de memória, é um processador Intel Celeron, o armazenamento dele é somente de 32 GB. Então, esse é o Chromebook, muito simples, muito fácil de você estar carregando aí, por ser um equipamento bem leve, mas ele não oferece tanto recurso. Claro que você pode editar usando aí os navegadores, através das versões do Office Online, ou do Google Docs, e você pode usar algum aplicativo também de edição, voltado para a nuvem. Vídeo rápido para vocês aí, Chromebook, forte abraço, valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto